Foi no último que nós lemos do primeiro retiro de Divina Vontade em Tempos de Morte, o primeiro. A gente pôs esse trecho por último, foi lido esse trecho, que eu acabei de colocar aí. E nesse trecho a gente viu que a Luísa viveu uma experiência de receber o alento do Criador, que ela quis satisfazer agradecendo e amando o ato do Criador por ele ter criado o homem. No momento antes, mesmo do sopro, de ser soprado a vida no homem. Antes de Deus soprar a vida no homem, a Luísa foi antes. Na hora que ele estava criando o corpo humano, a Luísa já estava agradecendo a Deus, ela foi lá. Ela quis agradecer. E Jesus falou assim, como é bom, como é maravilhoso, como é belo ver você subindo essas escadas. Todas as verdades que te manifestei, são escadas para você subir nos nossos atos e chegar ao nosso ato primeiro. Então, como se a Divina Vontade fosse como uma máquina do tempo, onde pela vontade podemos ser transportados em espírito a aquele momento e podermos participar daquele ato do Criador que é único, que é sempre o mesmo. Todas as verdades que Jesus está comunicando, e não só a Luísa, mas também hoje a nós, essas luzes aí, como está escrito, servem de escadas para ascender ao eterno querer, para nos situarmos no querer eterno de Deus. E o querer eterno é o ato único de Deus, que é a vida divina. Vai subir ao ato único primeiro de Deus, que é a vida divina. Que é a hora que Deus está fazendo, a hora que Deus está pensando, na hora que Deus está realizando. Que é o primeiro momento, lá na eternidade. Então, a gente vai se encontrar no eterno. Então, todas essas verdades vão nos fazer ir descobrindo quem é Deus. Isso é algo que precisamos saber e sempre nos perguntamos. Claro que Ele é o tudo, mas o que é tudo? O que é tudo? E parece que quando dizemos isso, que Deus é tudo, dá a impressão de que não dizemos absolutamente nada, né? Pois não conseguimos penetrar diretamente no tudo que é Deus de uma vez. A gente não consegue, é gradualmente. Jesus, Ele diz que vamos gradualmente, gole a gole, subindo as escadinhas, ouvindo luz por luz, tentando entender, né? Que são essas verdades que estamos estudando através dos escritos da Luísa e entendendo, né? O conhecimento aí. Que nos servem para subirmos nos atos do eterno querer, para encontrarmos em ato presente o primeiro ato divino. Bem, aí vemos a vida divina. Vivemos num espaço de tempo nosso, onde nós temos o ato e o poder. O que seria isso? Nós, seres humanos, temos o ato e o poder. Nós, criaturas. O ato é o que estamos fazendo nesse exato momento. Então, você está me ouvindo nesse exato momento, o áudio agora, né? E o poder é aquilo que você pode fazer além de ouvir o ato. Então, você está ouvindo aqui o celular. Mas, você pode fazer outra coisa. Você pode andar, você pode fazer exercícios, você pode ir lá cozinhar, você pode ir lá tomar banho, você pode ir fazer um vídeo, você pode ir fazer várias coisas. Mas, nesse momento, você está me ouvindo. Então, o ato é o que você está fazendo nesse exato momento. E o poder é o que você pode fazer. Outras coisas que você pode fazer, né? Que você é assim. Você é criatura, você é assim. Então, você entendeu? Em Deus, então, não há poder. Entendeu? Em Deus, não há poder. E nós temos ato e poder. O ato é o que você está fazendo, ouvindo esse áudio. Poder é você poder tomar banho, poder comer, poder fazer outra coisa. Entendeu? Tem. Nós vivemos num tempo, né? E nós somos ilimitados. E Deus é o tudo. Por isso que ele não tem poder. O que quer dizer? Em Deus, não há poder. Pois Deus, tudo o que ele, nesse exato momento, está fazendo, quer fazer, pode fazer, já está feito. Já está feito. Né? Em Deus, só é somente um ato único. Já está feito. Entendeu? Porque sua divina vontade põe em movimento tudo, ou todo o plano de Deus, ao mesmo tempo. A divina vontade põe em ato tudo o que Deus pode, ao mesmo tempo. Então, está incluindo todos os... tudo, tudo, tudo. Por isso que Deus é tudo. Ele não tem essa coisa. Ah, eu fiz hoje uma coisa, amanhã eu vou fazer outra. Ah, depois eu faço outra. Não tem. Deus não tem poder. Desse jeito. Deus tem outro tipo de coisa. Ele tem o ato único. Ele faz tudo de uma vez. Quando ele fez Fiat, falou Fiat. Entendeu? E você, criancinha, fofa, linda, vocês dois, vocês dois, vocês, vocês crianças, da divina vontade, pelo amor de Deus, vocês têm que prestar muita atenção em escada por escada, luz por luz. Se, né, não tem uma só, uma luz que é maior que a outra, não existe escada, é tudo igual. E cada uma que você sobe, vai trazer um conhecimento sobre o tudo. Sobre o tudo. E você tem que alcançar esse tudo. Entendeu? Quando você alcançar o tudo, o que que é isso? Quando você entender tudo, entender Deus inteiro, entender Deus inteiro. Aline, mas pode entender Deus? Pode. Quando você tiver a vida divina atuante e obrante, permanentemente falando com você, você já vai estar entendendo Deus todo. Você vai estar namorando com Deus lá no primeiro minuto do segundo, primeiro ato. No ato completo, no ato inteiro, no ato único. Né, que é o que esse trecho diz, né? Que é o que esse trecho diz. Daí ele fala aqui. E você vai nos dar alegria, felicidade, da correspondência do teu amor e servem-nos a nós para descer até você. Então, ele só vai descer até você quando você entender. Se você ficar dormindo no ponto aqui nessa comunidade... Ele ainda não desce. Ele não desce. Ah, então Jesus não está vivendo em mim, nos meus atos. Você está fazendo atos para subir a Deus. Então, você está na divina vontade. Porque você está caminhando nesse caminho. Mas Jesus quer que você chegue lá longe. Precisa ter ousadia para isso. A ousadia só vem pelo conhecimento e pela... Né, e pela... Né, ter fixado as coisas na sua cabeça. Eu quero fazer, não. Eu quero fazer, né? Você compreender tudo, 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 já de uma vez. Entendeu? Tudo de uma vez, Alain? Não vai ser tudo de uma vez. Não vai ser tudo de uma vez. Mas você precisa estar atento. É, o Alan falou. Se a pessoa diz, ah, essa é uma verdade incrível. Então, você não está batendo nas outras. Mostra claramente. As outras verdades não foram interessantes. Não foram parte de um quebra-cabeça. Estranho? Muito complexo isso. Tem que pensar. Né? Você não estava feliz ontem, então. Você só está feliz hoje. E isso não existe na divina vontade. Na divina vontade, se você está lá... A cada luz que você aprende, a cada verdade que você assimila, cada retiro que é feito, cada vídeo que faz, você deveria estar pulando de felicidade. Está encaixando. Encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Se você não está conseguindo fazer, você está distraído. Você está onde? Que lugar que você está? Preste atenção, por favor. Pessoa, eu vou ter que... Então, meu problema é que Jesus falou para mim, ouve esse áudio seu, você vai ver. Aí eu ouvi. Aí, na hora que eu estava falando, é um conceito de entendimento sobre a limitação humana e o que é Deus em tudo. Que é o Salvador Tomassini, que desenvolveu esse aí. Aí eu peguei, passei do jeito como ele fez. Igualzinho. Mas aí, na hora que eu estava falando, Jesus falou assim, ó, tem gente que vai ouvir você e como você é uma pessoa que as pessoas ouvem, né, consideram o que você diz, como se fosse lei, na hora que eles ouvem, eles ouvem assim, Deus não tem poder. Então, do jeito que você falou. Igual o Salvador Tomassini falou. Lá no conceito do retiro, a pessoa entendeu. Né, quem? Quer dizer, a pessoa inteligente, que presta atenção, né, entendeu. Mas ele falou assim, que tem pessoas que são tão distraídas que a pessoa vai começar a entender. Ué, mas Deus não tem poder, ué, como que Deus não tem poder? Ah, a Aline falou besteira. Tenho certeza que Deus tem poder. Porque daí Jesus falou assim pra mim, que tem pessoas que não, não conseguem ligar a todas as frases que estão sendo faladas. Tem gente que só ouve um conceito que chamou atenção e esquece o conceito inteiro. Aí eu falei, Jesus, então eu preciso ter o texto do retiro, então eu vou ter que dar o texto do retiro pras pessoas, digitar esse retiro. Porque daí a pessoa não tem desculpa, né. Mas ele falou assim, não tem como você fazer isso, porque, né, por mais boa vontade que você tenha de digitar o retiro, vai atrasar. As informações nunca vão chegar. O que a pessoa tem que fazer é ela prestar atenção. de que você falou uma coisa que tem todo um segmento ali. Olha, gente, o homem, ele tá agora sentado, fazendo um ato. E ele pode caminhar, se ele quiser, mas ele está sentado. Então ele tem o ato e o poder. Que é o ato e o poder de fazer outras coisas. Deus não tem poder. Então tem que entender que tem todo um segmento, uma continuidade na frase. tem que a pessoa prestar atenção. Se ela não prestar atenção, Jesus mostra pra mim que tem pessoas que não prestam atenção. E pra mim, é uma coisa tão natural prestar atenção. Desde pequenininha, eu sou uma pessoa muito atenta e presto muito atenção nas coisas. E eu leio as letras de músicas que eu cantava desde os sete anos de idade na igreja. eu prestava atenção pra poder saber o que estava falando na música. Então eu entendi o que estava falando na letra da música direitinho. Eu não cantava simplesmente a letra da música. Eu cantava entendendo o que eu estava cantando. E Jesus falou que tem pessoas humanas que não conseguem fazer isso. Que não se esforçam, não abrem os olhos. Ele fala assim, você lembra quando você vai ler que você abre os olhos, parece que tem uma coisa dentro de você que abre mais os olhos pra você poder penetrar no conhecimento de todo o conceito ali que está sendo falado. E aí você tem essa facilidade de entender as coisas e ver além das palavras em volta do que está falado ali. E você lembra outros conceitos que você guardou no seu coração porque você presta atenção. Não tem preguiça de ler. Não tem preguiça de usar o cérebro, a inteligência. Então tem gente que não acessa. Só acessa o ouvido. Mas ela ouve e confunde tudo. Eu não entendi o que ela quis dizer. Acabei de falar e a pessoa não ouviu. Ela fala assim, eu não ouvi. E gente, é muito complexo. Jesus falou pra mim, é difícil uma pessoa dessa, né, se ela não aprender a partir de agora a prestar atenção, a ter a boa vontade de voltar o áudio, né, voltar o áudio e ouvir inteiro o conceito e entender tudo pra não ficar pensando besteira, pra não, né, entender errado, senão a pessoa iria entender. Nossa, a Aline falou que Deus não tem poder. Ah, como a Aline é Jesus, eu vou acreditar nisso. Aí ela sai por aí falando assim, nossa, eu descobri que Deus não tem poder nenhum. Já pensou? Que ridículo. Ou então a pessoa fica, não entendi mais nada. Aí ela vai ouvir outra luz, aí você fala assim, ah, o poder de Deus, não sei o que lá. Ué, mas ela falou na outra luz anterior que Deus não tem poder? Não tô entendendo. Eu tô louca, eu tô perdida. Eu não tô entendendo mais nada. Mas tudo bem, eu vou continuar, apesar de... e não sei o que lá. E fica e larga a mão. E larga a mão de querer entender. E larga a mão de fazer o diagnóstico. Não, alguma coisa tá errada. Eu tenho que descobrir o que tá errado comigo. O que será que tá errado comigo? Por que que eu não consigo prestar atenção? Aí se você é esse tipo de pessoa que não consegue prestar atenção, eu te aconselho. Procura um médico. Procura um psicólogo ou um neurologista. Você precisa de ajuda. Porque se você realmente não consegue, tenta, começa a se esforçar sozinha, sem precisar. E pede só a ajuda de Jesus pra poder entender as coisas. Se você não tá conseguindo entender e ver que realmente tá muito difícil você entender e guardar a frase, compreender todo o conceito, faz favor. Né? Isso é repetindo o áudio muitas vezes. Né? Porque eu, quando eu não entendo, eu repito o áudio. e se eu tiver ouvindo alguma coisa junto, por exemplo, se tem dois vídeos tocando, ou então alguém tá falando comigo, eu não consigo entender. Se tiver alguém conversando comigo e eu tiver ouvindo o fone de ouvido e alguém vim conversar comigo, eu tenho que parar na hora. Jesus falou pra mim, é difícil uma pessoa dessa, né? Se ela não aprender a partir de agora a prestar atenção, a ter a boa vontade de voltar o áudio, né? Voltar o áudio e ouvir inteiro o conceito e entender tudo pra não ficar pensando besteira, pra não, né? Entender errado, porque senão a pessoa iria entender. Nossa, a Aline falou que Deus não tem poder. Ah, como a Aline é Jesus, eu vou acreditar nisso. Aí ela sai por aí falando assim, nossa, descobri que Deus não tem poder nenhum. Já pensou? Que ridículo. Ou então a pessoa fica, não entendi mais nada. Aí ela vai ouvir outra luz, aí você fala assim, ah, o poder de Deus, não sei o que lá. Ué, mas ela falou na outra luz anterior que Deus não tem poder? Não tô entendendo. Eu tô louca, eu tô perdida. Eu não tô entendendo mais nada. Mas tudo bem, eu vou continuar, apesar de, e não sei o que lá. E fica e larga a mão, e larga a mão de querer entender, e larga a mão de fazer o diagnóstico. Não, alguma coisa tá errada. Eu tenho que descobrir o que tá errado comigo. O que será que tá errado comigo? Por que que eu não consigo prestar atenção? Aí, se você é esse tipo de pessoa que não consegue prestar atenção, eu te aconselho, procura um médico. Procura um psicólogo ou um neurologista. Você precisa de ajuda. Porque se você realmente não consegue, tenta, começa a se esforçar sozinha, sem precisar. E pede só a ajuda de Jesus pra poder entender as coisas. Se você não tá conseguindo entender e ver que realmente tá muito difícil você entender e guardar a frase, compreender todo o conceito, faz favor. isso é repetindo o áudio muitas vezes. Porque eu, quando eu não entendo, eu repito o áudio. E se eu tiver ouvindo alguma coisa junto, por exemplo, se tem dois vídeos tocando, ou então alguém tá falando comigo, eu não consigo entender. se tiver alguém conversando comigo e eu tiver ouvindo o fone de ouvido e alguém vir conversar comigo, eu tenho que parar na hora, pausar, pra poder depois voltar, aí eu volto um pouquinho o áudio e pego o conceito inteiro, aí eu já entendo e já fica tudo certo. E dali surgem as luzes que o Senhor tem que falar. Então eu preciso ser assim. Se eu presto, e eu quando estou trabalhando, eu estou plenamente atenta ao que eu estou ouvindo. Eu estou lá trabalhando, fazendo os cabra-cabeça e eu estou ouvindo alguma coisa e eu presto exatamente atenção no que a pessoa tá dizendo. Mas só que assim, Jesus, ele quer te lembrar que quando é a sua mãe que tá falando com você um assunto sobre você, você presta muita atenção em cada palavra pra poder entender o que tá acontecendo. Quando é um assunto sobre você. Jesus falou isso? Ou então quando é um assunto sobre uma coisa que te interessa. que seja uma coisa que te interessa, você também presta atenção e ouve tudo certinho. Logo de cara se for ouve. Você pode até pedir uma pessoa, repete, o que foi mesmo que você falou? Você pode até pedir, mas você fica muito atento e quer entender o que foi falado sobre você, sobre a sua pessoa, a fofoca que falaram de você, você quer prestar atenção. Mesmo assim, às vezes falam de você e você não entende direito por que falaram isso. Porque você não consegue fazer uma reflexão e verificar o que eu fiz de errado. O que será que eu tô aprontando, meu Deus? Pra aquela pessoa me criticar desse jeito, será que na hora aí você tem que voltar a se remeter lá na cena do momento em que você tava fazendo as coisas e aí você tem que pegar e falar assim, tem que pensar, nossa, eu vou começar a prestar atenção e vou mudar o meu jeito de ser nessa hora que a pessoa tá me criticando. Eu posso realmente estar fazendo alguma coisa errada, eu posso realmente estar fazendo em alguma situação de não estar prestando atenção, não estar direito fazendo as coisas. e se a pessoa criticou, às vezes tem motivo. De repente eu tô fazendo comida e eu não esqueci de colocar o sal, né? Então, às vezes eu tô viajando com a cabeça em outro lugar e aí a pessoa me critica falando que a minha comida é ruim, né? Pra saber. E aí, de repente, realmente é ruim mesmo, né? E eu comi, mas só que como eu tô acostumada com as minhas comigo, eu não reclamo mais de nada. Mas as pessoas que estão ao meu redor podem reclamar, né? Não pra mim, porque são visitas, mas pode reclamar pra minha mãe. E aí chega pra mim a reclamação e eu acho injusto. Então, gente, a pessoa que não está inteira no que faz, ela não entende, ela não entende o que que tá acontecendo. Ela não entende porque que as pessoas têm dificuldade de... E aí ela acha que todo mundo não gosta dela, ninguém gosta dela, que ela não é uma pessoa legal, que ela não é uma pessoa que não dá conta do recado, que ela é uma pessoa que não consegue, entendeu? E se isso faz, acontece na vida, vai acontecer aqui no grupo também. Aí vai acabar repercutindo esses problemas aqui no grupo e a pessoa vai acabar também saindo do grupo, saindo da divina vontade, desistindo de estudar, porque a gente vai pegar no pé. Do mesmo jeito que a família pega no pé, a gente pega no pé aqui, entendeu? Porque tem um defeito na pessoa. um defeito que precisa ser visto, assumido pela pessoa e a pessoa tem que ter a vontade de melhorar, por mais difícil que seja. Mas a pessoa tem que fazer um esforço de melhorar, buscar medicamento, tentar entender o que está acontecendo com o neurologista, com o psicólogo, para ver o que está acontecendo. Porque Jesus falou assim, a pessoa não tem defeito. Quando alguém fala dela, ela entende. Entendeu? Jesus falou, essa pessoa não tem defeito. Quando alguém fala dela, ela entende. Quando ela quer, ela entende. Entendeu? Quando ela quer, ela entende. Jesus falou isso. Quando ela quer, ela entende. Quando é importante para ela, ela presta atenção. Jesus falou, mas quando ela não quer, quando não é tão importante para ela, porque é uma pessoa desligada das outras pessoas, é uma pessoa que vive só no seu próprio mundinho, muito individualista. Então, ela não está preocupada com o que as pessoas pensam dela. Porque é uma pessoa que já se desligou das pessoas. Ela não se importa com o que as pessoas pensam. Ela vive, né, levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Claro, aquilo que a mãe cobra, aquilo que alguém cobra de próximo, ela faz para poder não arrumar confusão, para poder não, né, mas o Deus está mostrando essa pessoa para mim. Né? Então, assim, pode ser várias pessoas aqui no grupo que possa ser assim. Em que há, o que o outro, você já está acostumado assim, a ser uma pessoa individualista. Entendeu? Mas esse individualismo atrapalha você com Deus, porque a comunhão com Deus é a mesma coisa a comunhão com as pessoas. Fazer por Deus é o mesmo que fazer pelas pessoas. É a mesma coisa. Deus é um ser externo a nós, de uma certa forma. É um ser que, por mais que esteja dentro de nós, quer morar dentro de nós, ele precisa ser considerado. Se você vive, né, aí como que uma pessoa dessa segue a Deus? Como uma pessoa dessa serve a Deus? Ué, naquilo que ela acha interessante. Referente a ela, naquilo que ela, alguma coisa é legal para ela. alguma coisa enche o coração dela sobre ela mesma. Ah, Jesus mora em mim. Aí, isso é muito legal. Então, ela fica fixa nisso. Jesus mora em mim. Isso é ótimo. Legal. É o que se refere a ela. Entendeu? Ela pensa só nela. E no que Jesus vai fazer de benefício para ela. E aí, gente, desculpa, você vai ter que mudar. Tem como mudar? Tem. É isso que Jesus está dando oportunidade para a pessoa. Está produzindo um arvalho benéfico. Estou criando na alma dessa pessoa. Né? Quero criar na alma dessa pessoa hoje. Com essas palavras. Né? É isso que Jesus está criando. Criar na alma dessa pessoa essa mudança. Mas ela vai precisar fazer os atos que precisam ser feitos. Procurar o médico se precisar. Fazer o esforço de... Porque você não precisa entrar no mundo das outras pessoas. Mas pelo menos o mundo divino tem que entrar. E você não entra, não consegue penetrar nas verdades divinas. Porque você não entra no mundo divino. Você só pega aquilo que interessa. Ah, o mínimo que precisa para eu saber o que Deus está fazendo em mim o que é importante para mim, tá bom. Entendeu? Mas você não vai poder dizer para as pessoas que você vive na divina vontade se você vive assim. É mentira. Você não vai poder dizer ah, eu vivo na divina vontade. Não vive porque você não tem conhecimento. Você não consegue guardar na sua mente. Não consegue se interessar. Você não quer se interessar de verdade. Porque quando você quer você consegue. Isso que Jesus está falando. Quando você quer você consegue entender tudo o que se refere a você. Mas quando não é a você ah, estou falando do Judas Iscariotes. Alguma coisa ou outra só básica assim, bem por cima só para você criticar ele. Você sabe. Quando eu estou falando do Pedro há uma coisa bem superficial só para e você não penetra no que é realmente a vida dessa pessoa o que ela representa por que Deus escolheu essa pessoa né que você pode ser um Pedro que você pode ter elementos do Pedro na sua alma comportamentos iguais do Pedro você tem né ou então de Judas você tem comportamentos igual do Judas e você nunca vai nessas águas mais profundas você nunca vai lá nunca visita essa meditação você não consegue meditar você não consegue refletir sobre o que Deus está querendo falar porque não te interessa está falando do Judas não está falando de você agora quando falar seu nome aí você abre o zoião assim e os ouvidos ficam bem grandes se for para ser assim você está frita porque não é assim o conhecimento o conhecimento da divina vontade a gente não vai falar assim ô fulano nome tal é para você agora nesse momento e mesmo assim muitas vezes a gente pode até falar até o nome da pessoa a pessoa ela fica boiando ela não ela está boiando porque ela é tão perdida que ela é nesse conceito de meditação você fala a pessoa só chora ela só chora só fica triste chateada blá 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 mimimi bó 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 só sabe fazer isso e acha que a gente está atacando de graça que a gente não tem maldade no coração e a gente quer ajudar a pessoa ela até entende Jesus está querendo falar alguma coisa para mim mas ela não entende que ela não consegue penetrar então o que será né porque daí por que ela não consegue penetrar porque não interessa para ela minha opinião entendeu ela já tem uma opinião sobre ela e ela fica fixa na opinião que ela tem dela entendeu aquilo que ela já fixou sobre ela ela tem uma opinião dela e se você fala uma coisa que pode ser até verdade mas que ela não vê ela não coloca toda atenção naquilo porque ela só agrada a si mesma ela não está preocupada em agradar a Deus de verdade não ela acha que está não porque ela ela pode até fazer ela pode até fazer um ato que a gente pede na hora para mostrar para a gente está aqui para de me encher o saco já fiz ela faz naquele exato momento mas depois ela para depois ela para ela continua aquela mesma andada de antes ela só faz para você ver ela faz para você ver aí você viu ah tá bom vou te deixar sossegada aí te deixa sossegada você continua a mesma vidinha de sempre eu 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 então a vontade humana está reinando nessa pessoa aí desculpa mas Jesus quer que eu fale e eu sei que tem pessoas no grupo e tem uma pessoa principalmente uma pessoa que foi a inspiração para essa conversa e ela sabe quem ela é eu não estou dizendo para você você não tem capacidade porque ela vai entender desse jeito ela entende assim ela prefere desistir ó eu não estou dizendo que você não tem capacidade Jesus pode te dar essa capacidade mas você precisa se ajudar precisa entender o que eu estou falando ouve 20 vezes se precisar e faz uma reflexão pela primeira vez na sua vida né para entender o que eu estou falando se você não entender o amor com que eu estou falando esse vídeo esse áudio desculpa se você não entender o amor de Deus nesse áudio que eu estou te dando e o quanto Deus quer te mudar para a glória dele e para a sua própria glória junto com a dele para participar da glória dele Aline então se eu não conseguir eu não vou ser filha da divina vontade aí ó eu vou falar para você estude devagar do jeito que você realmente está fazendo pensando só em você fazer o que pede para Jesus curar você o que eu posso pedir para você e seja contemplativa comece a ser contemplativa reza as 24 horas da paixão todo dia e os giros da alma todo dia né seja contemplativo é o único jeito mas vê se presta atenção no que você está rezando né porque não adianta rezar da boca para fora tem gente que só lê por ler né você reza ver Maria sem prestar atenção no que está falando então cuidado então assim presta atenção é a dica que eu dou é a dica que eu dou se você realmente não consegue se acha que você acha que você tem que desistir não não desista seja contemplativa o que que é contemplativa rezar as 24 horas da paixão todos os dias e os giros da alma todos os dias e aí continua lendo o livro do céu na sequência né para poder ir pedindo para Deus a cura disso aí né ir pedindo a Deus a cura disso aí mas aí sim com a gente eu não sei se vai dar se você se fechar se você não quiser melhorar vai chegar uma hora que a gente vai acabar criticando mais e a pessoa vai acabar né se sentindo a necessidade de sair daqui do grupo porque aqui a gente vai cobrar a gente vai cobrar o tudo o tudo da pessoa entendeu vai cobrar o tudo da pessoa e aí a pessoa vai sempre se sentir mal aqui sempre então acostume a se sentir mal porque se for continuar né e e eu não sei se Jesus vai deixar essa pessoa continuar se ela está vivendo para si mesma entendeu se ela está vivendo na divina vontade para ela mesma para ela se achar alguém especial então não sei se Jesus vai ele pode chegar em mim um dia e falar tira essa pessoa e eu vou ter que obedecer sem dó nem piedade entendeu então assim aí vocês acham injusto fazer isso pode ser que vocês acham injusto eu não vou poder tirar né a opinião de vocês a gente respeita a opinião de cada um mas para Deus vai ser justo porque ele ele que define aquilo que está agradando a ele e o que está doendo ao coração dele e dentro de uma comunidade da divina vontade ele tem que se sentir plenamente satisfeito essa é a intenção né para que a gente possa receber as luzes né que eu falei para vocês receber mais luzes aí você me pergunta mas Aline a gente está recebendo luzes porque que né Jesus pede para sair pessoas para tirar pessoas para receber mais luzes né tem luzes que só virão depois que a pessoa sai quando acontece dele pedir não estou falando que eu vou mandar alguém agora tirar alguém agora só estou pedindo para essa pessoa ouvir direito esse áudio né pensar direito mudar esse jeito de ser né com ajuda se precisar né dar um jeito de se esforçar um pouquinho dá para fazer sozinha se começar a se esforçar mais né dá para poder fazer sozinha ou então pede ajuda para algum neurologista né ou algum profissional explica a situação se entendeu porque Jesus mostra para mim que a pessoa tem dificuldade de entender o que a gente fala né então espero que a pessoa estou rezando e junto com Jesus querendo que faça né a palavra criativa que vai criar nessa alma agora o entendimento eu espero quero voltar lá no ato em que Jesus criou né o ser humano e fez o ser humano com toda a capacidade de entender todas as coisas e eu peço a cura nesse exato momento eu quero que Jesus cure essa pessoa e todas as pessoas que estão assim amém fech fech que Panama e o é Obrigado.